Oi minhas gatinhas lindas do meu coração, tudo bom com vocês? Olha só, mês de março acabou, a janela todo dia acabou, mas o mês de abril está com uma programação incrível Vocês vão amar tudo que eu tô planejando pra vocês E hoje estou começando com um vídeo de unhas decoradas com 5 modelinhos de unhas decoradas Usando os esmaltes da Brutavares do Pausa para Feminicis Eu recebi um kit lindo dela, as cores dos esmaltes estão maravilhosas E eu resolvi fazer uma decoração diferente em cada unha Mas a intenção, a ideia é você pegar de ideia a decoração e usar em uma ou duas unhas, assim como filha única E o resto das unhas você pinta de uma cor só Claro né, que fica a critério de cada um, como você gosta de usar Mas eu tô usando aqui uma das unhas que eu ensinei pra vocês em uma unha aqui no dedo anelar E as outras eu pintei de uma cor só, fica super legal, discreto, diferente e bonito Daí você destaca ainda mais as suas unhas Me contem aqui embaixo o que vocês gostam, tá? Se vocês preferem a unha completa, feita ou cada dedinho com uma decoração diferente Eu vou amar saber, é muito importante ter a resposta de vocês Para os próximos vídeos de unhas decoradas que eu for gravar, né? Não esqueça, é claro, de clicar muito no gostei que é super importante Vamos colocar uma meta de 10 mil likes nesse vídeo de unhas Eu quero muito que vocês gostem pra eu poder gravar mais Porque eu amo gravar vídeo de unhas decoradas pra vocês E é isso, agora chega de blá 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 e vamos lá para o vídeo Então vamos começar Eu sempre começo passando uma base fortalecedora em todas as unhas Antes de pintar com qualquer cor de esmalte Eu vou começar decorando o dedo indicador Então eu vou passar duas camadas desse esmalte com um tom de rosa queimado E depois eu vou pegar esse outro esmalte que ele é metálico, mas com acabamento mate E aí com a ajuda de um pincel fininho, número 000 Eu vou desenhando ali em forma de V, sabe? Vai ficar uns detalhes na pontinha da unha, depois rente a cutícula E aí pra dar um toque diferente eu usei esse esmalte que ele tem uns brilhos, assim Uns reflexos de azul e violeta Aí eu passei só num cantinho assim pra dar um detalhe E aí eu colei um strass ali, uma biju de unhas e ficou super legal Agora pra próxima decoração eu vou passar um esmalte nude na unha do dedo do meio A gente vai fazer um desenho de animal print Eu vi as cores e não resisti, gente, é uma das minhas decorações favoritas Sempre tá em alta e fica muito bonito, além de ser fácil de fazer, né? Então com o esmalte dourado eu fiz várias bolinhas E aí ao redor, pra dar o efeito de oncinha Eu usei esse esmalte que ele tem um efeito de cristal com brilho holográfico E fica lindo E aí eu fiz mais uns pontinhos e tá finalizada a decoração Na unha do dedo anelar eu passei um esmalte nude rosé acinzentado E aí eu fiz algumas decorações de coração usando esse esmalte Que ele tem um fundinho prateado Maravilhoso E pra fazer os corações eu faço só duas bolinhas Uma do lado da outra com um boleador E depois eu uno as pontinhas e forma um coração Uma forma muito fácil de fazer E aí por cima dos corações eu também passei aquele esmalte da primeira decoração Que tem uns reflexos de azul e violeta, né? Fica lindo E na unha do dedo mendinho eu pintei com esmalte vinho E aí por cima eu usei o esmalte brilho de unicórnio Que é a coisa mais linda desse mundo Eu fiz tipo um xadrez usando um pincel fino longo, sabe? Fiz uns risquinhos de um lado e depois tracei de outro E ficou esse resultado maravilhoso Que é o que eu tô usando no momento Na decoração do dedão eu passei um esmalte Que ele é um amarelinho perolado Maravilhoso E aí com aquele outro esmalte Que ele tem um fundinho de cinza, de prata Eu vou fazer um gatinho que vocês sabem que eu amo, né? Então primeiro eu fiz a cabecinha Fiz as duas orelhinhas Aí com o esmalte amarelinho, dourado ali Eu pintei por dentro das orelhinhas e no narizinho E depois eu voltei com o esmalte de cinza, meio prata E escrevi miau ali em cima E tá prontinho, gente Cinco decorações bem diferentes Não esqueçam de me contar qual foi a sua favorita aqui embaixo E aí, gente? Gostaram? Eu tô apaixonada por essa coleção da Bru Arrasou! Parabéns, Bru! Você sempre com muito bom gosto, né? E não esqueça de me contar aqui embaixo Qual das cinco decorações você mais gostou Um beijão enorme E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!